E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots Então apareceu, depois que eu loguei, né? Apareceu essa mensagem Titã, cara! É... A última game play eu fiquei jogando, jogando, jogando Pra tentar atingir o level 21, mas eu não tinha conseguido porque tava perdendo Aí eu falei, ah, vamos deixar pra próxima, né? Mas quando eu entrei, já atingi o level 21, cara Então... Já conseguiu comprar Titã É... É... Já tem o Titã, cara Maravilha, ó O que é isso? Uuuuh... Já tem o Titã, cara Ah, agora eu tenho que gastar esses Platinas Caralho Gastar esses PTs, velho Uru... Nossa... É tudo PT Né? Caraca, mano Agora eu tenho o Titã Level 21 Que bacana, mano Tá bem legal O que é isso? O que é isso? Ah, agora ele produz esses negócios pra... Ó, eu boto o dinheiro e ele produz esses quebra-cabeça e depois eu consigo adquirir Ah, agora eu entendi Ah, agora eu entendi Cara, agora tem tantos robôs que eu não sei Qual que é bom Conversion Tá, então eu não sei qual robô aqui é bom Cara, eu não sei o que é que eu vou pegar Ah... Só quero... Viper Strike Hum... Ship, shift Ó, são todos com... Repair and Over Hum... Olha... Ó, todos com habilidade... Especial Todos tem habilidade especial Cara, eu não sei, cara Atom, Aero Blackout Jaeger Sniper Mode Transform Todos tem Tem habilidade especial Eu não sei, cara Olha quanto robô legal Todos com habilidade especial Não sei o que eu vou pegar Blackout Repulse Siege Mode Cara, eu não sei, mano Isso são de três dias Way bom Cara, eu não sei, cara Preciso Não deixar fazendo também não vale a pena Mas Cara, eu não sei Daily Glam Yeah Agora eu tenho Titã Ha, ha, ha Oh, pera aí Eu sei, para que salve-se aqui mais Tá, eu sei, Rucita Aquela aura Ele destrói tudo que tá perto Cara, será que vale a pena Upar ele Hit point Velocidade parece ser interessante Cada botinha é platina, cara Não vou ficar gastando platina Tá, já tem o titã Agora eu não sei Espera, deixa eu Eu não sei Olha Precisa de PT pra pegar Titã Mil, dois mil Rising Star Esse aqui não tem preço Parece aquele Guide Dá bom fazer essa bosta aqui Eu não sei qual que eu vou fazer Robô O weapon Ouro Super strike Shift 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 30 54 Ele é rápido Eu quero que ele seja rápido E a arma dele atinge de longe Esse aqui é de suporte Repair Ó, 800 Parece ser interessante Vou pegar ele Produzido Um dia, cara Beleza Beleza Vamos parar A batalha No começo acho que não dá pra usar Titã Então eu vou usar Esse aqui Dominator Estou A batalha Segura Aí! Vamos! Aí! Vamos! 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 Ae! Tamo na frente! Tamo na frente! Bela! Ae! Ficou conquistado! Hum! Conquistaram meus anemigos! Fila da P! Tita ta carregando! Ae! Mata! Ae! Ae! Que foe! Deixa eu ajudar lá! Ae! Tamo na frente! Agora eu tenho o Titã! Ae! Vamos ajudar! Atira pra cima! Ae! 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 Espero que eu também tenha o meu Titã! Ganhamos! Ainda não consegui usar o meu Titã! O que é isso? Ae! 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 14 troféus para a Guilherme Vamos para a batalha Estava esperando usar o meu titã Sempre começar com ele para atirar de longe Dominación Está vindo laser Vamos para a batalha Vamos para a batalha Vamos para a batalha Volver a batalha Tornada Na vír Não, 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 não. Ae! 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 Carrega! Oha! Ae! 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 Vamos, recarrega, Fê Sai da frente, porra Fê 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 Fá Fá Não, não, não 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 Isso, mata Isso, mata Não, não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Vamos ajudar meus amiguinhos. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Não consigo matar aquilo que lhe dá a pé. Más puxando... Más puxando bumízo. Eu digo... Vamos lá. Mata, 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 mata. Aí. Mata, mata, mata. 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 Mata, mata. Mata, mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Vou ficar junto da galera. Carrega, recarrega, recarrega. Carrega, 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 recarrega. Carrega. Carrega. E aí 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 Tem uma massacração A CIDADE NO BRASIL Tem uma massacração Tem uma massacração Aê! Cara, a gente está matando titã, cara! Juntos somos mais fortes, acho que vou usar aqui o atalho, opa, bosta, o cara usa o teleporte, eu morreu, 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 morreu. Tô pensando em morrer só pra usar titã, cara. Tô pensando em morrer só pra usar titã, cara, vai morrer só pra usar titã, cara, vai morrer só pra usar titã, cara. Ah, mano, que mané titã, eu me garanto com o robô normal. Só mais uma jogabilidade, eu destravo o pauzinho. Cara, 300 mil, 15 points, yeah. Será que eu pôo ele? Sente se eu pôo ele. Essa arma tá sendo muito boa. Esse aqui é o quê? Emerald. Hum, vermelho. Vai amarelo. Vai amarelo, né? Eu nem tenho frescura com esse aqui. Última jogabilidade. Cara, eu queria testar o titã. Mas como eu demoro muito pra morrer, o titã acaba não sendo necessário. A partida já termina. A partida já termina. Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?